Gabi Makoff, uma jovem influenciadora de apenas 15 anos, conquistou notável popularidade nas redes sociais, acumulando impressionantes 2 milhões de seguidores. Seu sucesso começou a desabrochar, quando ela iniciou a produção de vídeos, compartilhando conteúdo que cativou uma ampla audiência online com uma abordagem única e autêntica, Gabi demonstrou talento e criatividade em seus vídeos, conquistando a atenção e o apoio de milhares de seguidores. Sua ascensão rápida no mundo digital reflete não apenas sua habilidade em se comunicar e se conectar com o público, mas também sua capacidade de se adaptar ao cenário dinâmico das redes sociais. Além disso, Gabi Makoff não apenas atrai seguidores com seu conteúdo envolvente, mas também se torna uma fonte de inspiração para outros jovens que aspiram a seguir carreiras na criação de conteúdo online. Sua jornada precoce de sucesso é um testemunho de sua dedicação, criatividade e carisma, prometendo um futuro brilhante em sua carreira como influenciadora digital.